Bom dia, minhas amigas do meu canal, seja bem-vindo, Marisa Terzenata, todo mundo bem? Vamos agradecer a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, pelas nossas filhas, pelos nossos filhos e por todos aqueles que estão perto de nós. Vamos agradecer a Deus e já agradeço a Deus pelas minhas amigas do meu canal, pelos meus inscritos. Aí, pessoal, quem não é inscrito no meu canal, inscreve no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Aí, minhas amigas, hoje eu vou fazer a parte 2 do girassol. A parte 2 do girassol, porque eu gravei um vídeo fazendo o morde do girassol, e hoje é a parte 2 dele, que eu vou ensinar a fazer ele. Aí, eu vou contornar ele de marrom, e vou fazer o miolo marrom, que é a cor dele, e fazer ele amarelo. Como hoje eu não consegui franzir ele, porque a minha máquina que eu franzi estragou. Aí, como ela é doméstica, ela estragou, porque o motor dela é bem fraquinho, né? Aí, estragou. Aí, hoje eu vou fazer ele sem franzir, por cima do tecido, franzindo por cima do tecido mesmo. Porque, como a minha máquina estragou, né? Aí, não tem como eu fazer. Aí, eu vou fazer, mas assim também dá super certo, porque eu fazia era assim. Aí, eu gosto de fazer assim também, mas só que demora mais, né? Demora mais um pouquinho, mas chega lá. Eu, esse girassol aqui, ele é muito bom pra vender. Ele fica lindo, esse girassol. Aí, eu vou pegar, né? Porque a minha tira é 3 centímetros, né? 3 centímetros e meio, aí eu vou franzir. Eu vou pôr aqui já franzindo, já fazendo tapete. Aí, eu pego assim, ó. Cadê? Eu vou franzindo por cima. É mais demorado, mais rico. Mas, eu, antigamente, eu gostava de fazer assim. Mas, aí eu achei franzindo, dá dois trabalhos, né? Franzindo antes, mas, fica fácil assim, você fazer também. Assim, vai demorar mais um pouquinho. Você tem que fazer as franzindo bem bonitinho, né? Porque, se você fazer ela muito coira, fica feita. Mas, você tem que fazer certinho as franzindo. E, geralmente, eu faço os dois jeitos. Porque, essa marca aqui, eu não gosto dela pra franzir assim, sempre. Como ela é pra franzir, assim, sempre. Aí, ela, quando eu vou franzir só esse, ela fica soltando. Porque, quando eu fiz, ela é só pra franzir no grosso, né? Depende desse jeito, também, ela não gosta de cocerar. Esse do meu filho. Aí, é a maneira que eu acho melhor pra fazer. É franzindo na outra. Mas, como ela estragou, agora tem que fazer na outra. Rende menos, mas, dá certo. Aí, quem não gosta, também, fica franzindo, né? Tem gente que fala, ah, tá muito trabalho. Eu vou aqui as duas vezes. Aí, faz assim. Esse cheiro é só, fica muito bonito. E aí, faz assim. E aí, faz assim. Você seguir passo a passo, é assim, o girassol? Nossa, fica a coisa mais linda. Você precisa de ver o tanto que fica bonito esse girassol. Fica muito bonito esse girassol. Eu fiz até joguinho de banheiro, já com esse modelo. Esse modelo aqui, eu não tinha ensinado ainda. E aí, o cara, eu tenho girassol. Eu não ensinado, hein? Já fiz várias vezes dele. E aí, o cara, eu não ensinado ainda. E aí, o cara, eu não ensinado ainda. E aí, o cara, eu não ensinaba. E aí, o cara, eu fiz para as coisas. E aí, o cara, eu ensinado ainda. E aí, o cara, eu ensinado ainda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.